Você é picando o redanho da banha, né? É. Para jogar no sangue e fazer o chorizo. Aí vai ficar bom demais. Não, vai sair um negócio bom aí, eu tenho a certeza. Tenho a certeza absoluta. Olha, eu gosto dele bem manhadinho, né? Agora eu não sei a quantidade de sangue, se é o tanto que vai dar. Aqui está ruim para a corda clarizária. Aqui está ruim porque está de cima. Mas vai dar um choricinho bom. A bicha deu uma barrigada bonita, né? Aí a senhora está misturando o redanho da banha no sangue do porco. Para nós ter aquele... Aquele chouriço delicioso. Ó gente, nem cachorro come, hein? Esse chouriço aqui nem cachorro vai comer dele. Tomara que está certo, né? Ah vá, tomara. Tem muito tempo que a senhora não faz, mas... Com certeza a senhora não vai errar, não. É o que o... O alho, né? Está temperando ele, né? É. Maravilha. Eu vou lá fazer a... A reportagem do peso da porca. Porca capada. É isso aí. A lavacilha para poder encher as tripas de sangue e fazer o chouriço. Beleza, vai ficar uma delícia, eu sei. Limpando a tripa, né? Para poder fazer aquele chouriço delicioso, né? Boa noite, né? Vamos lá. 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 Ai, menino. Vale. Oi, Jafar. para nós, agora ela vai encher a tripa daqui a pouquinho, olha, cebolinha verde, redanho da banha, sangue, miolo da capada, o Jumar fez um colchão espuma na cabeça da porca, colocando um pouquinho de fubá para poder engrossar um pouquinho, me dá a linha, me dá a tesoura, depois adiantar para nós ir embora, é, estou apertado né, o tempo está curto, eu perdi em brincar um pouco, isso. Enchendo? Enchendo a tripa? Será é possível gente? Vai, 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 vai. Ah, não, não, que entrou fora com um pinguim, ah, tem que poder enxujar também né, tira ele que sai mesmo. Não, depois que o fervento sai. Vai ficar bom demais hein. Não pode arrebentar. Vamos ver na hora de ferentar. Deus abençoado é tudo certo né. Não, vai dar certo com certeza. O segredo é não encher. A menina está filmando, ah, está filmando. Está filmando, não, aí encher na tripa com... Vem cá menino do bairro, pra você aprender, pra você levar o seu patrão fazendo chouriço. Não sou assim, pra ir as banhas, né? Não conta as banhas não sou, não. Vai ser demais, né? Você estoura. É, o Gilmar fazendo um grande capaz desse camarada, mas não. Eu acho que tá bom. É uma confusão. Muito enjoado, né? Confusão danada, senhor. É chouriço, é tudo que ele abre. Acho que agora vai estar bom, né? Pra amarrar? Ah, eu não sei não. Você vai pra encher muito? Pra amarrar no nó aqui mesmo? Estourar? Não! Vai ficar muito com frio. Vai ficar muito com frio. Olha aí. Todo mundo... Um monte de fazedor de chouriço tem aqui. Meu Deus! Olha aí menina, tem que... Seis fazedores não fazem nada. Olha aí, tem que espalhar aí, senão fica... É, você estoura. Não tem um problema. O que? O guardou tudo aqui, ó. Ah, ocorreu, será? Uhum. Tem um buraco. Ué! Será que você amarrou apertado, não? O que é isso? Não, mas não é lá que tá vazando. Ah, mas tá vazando aonde? Mas eu vou por a panela de vez. Meu Deus do céu. Vou caçar outro e vão esquecer esse problema de tripa furada. Ah, tem um barraço. É mais uma depois. Isso daqui é mais coisa. Vamos com as coisas assim. Se amarrar não para? Ah, misericórdia. Só um sangue de Jesus tem poder. Olha a luz. Vai sair um curto aqui. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Estava aclarito aí, né? É, isso é isso mesmo. Depois de cozinhar, acaba tudo. É. Tem para cozinhar. Sem marraço, tem igual a bunda assim. Sei eu. Não falo nada, não. Foi eu não. Não fala muito, não. Você já fala. Você está começando a conversar mais demais. Cadê o funil? O negócio sumiu. O funil põe assim mesmo. Cadê o funil, gente? Funil? Funil aí. Começa a vazar agora. Meu Deus. Vamos calmar, gente. Calma, gente. Calma, gente. Coisa três horas atrás. Aê, João. Nós não vai embora. Calma aí. Isso que vai suger do sangue de cá, que entornou aqui. Não, isso aí deixa para lá. E vai... Por isso que pinga lá. O Jean fez alabuzar a minha mão à toa. É, pinga não. Pinga ela já tomou nela há muito tempo. O que é isso? Estão jogando embora. Ô, Vinícius. Viva, criança. Vai lá no Gonçalves. Libera os animais lá. Vai marra aqui, Jumar. Tá bom. Marra bem marrado. Não pode encher a tripa toda de sangue. Tem que largar ela com uma vagazinha. Tem que ir falando, menina. Você tem que ir conversando. Está enchendo agora. O senhor Jumar, meu pai, está marrando. Não pode encher a tripa toda de sangue. O meu vô está segurando aqui para mim. Vou conversar direito. Eu estou gordo então. Calma aí. Que prazer que eu fiquei agora. Que prazer. Que prazer. Mãe. Mãe então. Eu sou uma netinha. Eu tenho neto. Um homem desse tamanho eu tenho. Na Mato Grosso. Você tem um neto igual eu nenhum. Tem um netinho do tamanho dela em Mato Grosso. Mão tem boi já. Tá vendo? Um índio. Cabeu pretinho. Mãe dele cabeu preto. Eu também mando em boi. É mesmo. Depois de ver morto aí. Olha. Olha. É de pingar sangue no corpo. Depois que o moito estiver morto. É. Olha você. Olha você, ela tudo de sangue. Olha. Olha lá pela mãe do guarda. Olha venida. Eu falei duas coisas aí não ferre nenhuma, né? O chinelo e o cavalo. Cê tá aí brincando. Daqui a pouquinho, meu filho, vamos ficar até... É quinta-feira? Tem pra ficar até meia-noite. Ela tá mascando. Sabe o que ele vai fazer? É. Não vai dar não, dona. Não vai sair mais lá. Tem um tempo lá na faixa, mas não é isso então. Tem muita lente. Não, tá bom? Acho que tem muita, tá até demais. Não, ele não pode cantar bem. Vamos pegar outro. Se encher pouquinho ele. O sobrinho do Jorge Tatar. O Jorge Tatar já mexeu tanto. Não consigo enxergar. Nossa, tá muito bom. Ficou bebo um dia, pai. Tem outra tripa aqui ainda. Hã? Tem outra aqui ainda. Marra bicho. Ficou bebo um dia, o Tatar está enganhando. Vai dar banho dele na bacila. Vai meter o pé na bacila. Vai atirar um coxo. Ficou na geladeira. Nossa senhora, rapaz. E adianta pra nós. Ficou do cavalo, meu Deus. Nem pega o cavalo pra ir embora, rapaz. Pega lá, Camila. Pega lá, Camila. Pega lá, Camila. Já foi, acabou. Não tem que fazer nada. Pega lá, menino. Pega lá, menino. Pega lá, menino. Pega lá. Pela madrugada, menino. Pela mãe do guarda. Pela mãe do guarda. Ô, menino, para de fazer a busca. Camila, eu tenho a... A menina passou por...